Outra poesia de 1980 Musicada Trajes de bebado Trajes de bebado Roupa de bebado Roupa de bebado Pela qualquer rua Pelas ruas de Fortaleza Pelas ruas de Fortaleza Vem malandro Vem ver a lua Vem malandro Vem ver a lua Que passa, que fresca Que passa, que fresca Que passa, que fresca Que passa, que fresca Que ama, que se engana Que ama, que fresca Que ama, que fresca Que se engana Engana-se com o mundo Pensando que está num bar Engana-se do mundo Que pensa, que pensa Que vai pensar que está num bar Calculando a malandro Calculando a malandra E vai fugir E vai fugir Tudo que se passa Reembaraça as carreiras da vida Nas carreiras da vida Etica-se para poder E vai fugir E vai fugir Pensa que pensa Na fraude Na fraude Ficando bebado Esconde Realidade Esconde a fraude A fraude A fraude Ficando bebado Na realidade Chora pensando que chora contente Chora pensando que chora contente E alegremente No fundo ele se engana Se engana Morrendo na tarjeta Sem a fama Morrendo na sarjeta sem a fama Ele morre na sarjeta sem a fama Quem irá pensar? Quem vai pensar? Quem irá 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 pensar? Tudo outra vez é prometido Tudo outra vez é tudo Várias vezes, repetidas vezes Até encontrar felicidade Quem sabe na morte Quem sabe na morte Quem sabe na morte Tá de fim, bebando Pela sua capacidade E o ser humano é o que traz Jogar as coisas de barata Eu conheci um cara chamado Lucas Que é que eu não vi a ele Ele estava sempre bebendo um celular Eu acho que a alimentação e a água dele Era só a cachaça Porque A pessoa que embriaga-se com álcool Até morrer Não tem valor à própria vida Ou tem valor E tem arte dentro E morre com ela para sempre Porque Lula Lucas dizia A Lula Lá em Brasília Lula em Brasília Aí quem corta a lença Eu sou Lula Ele dizia muito doidão Líbado Que a paz do Senhor Te proteja, Lucas Onde você esteja Você morreu Mais que com a lembrança Obrigada